Alexandre XRE300 É nóis Alexandre XRE300 Estou junto com o grupo Botoqueiros Viajantes Para fazer aquela confraternização Estamos indo fazer lá na cidade de Primavera Pernambuco Mata Sul, Pernambuco Olha a galera aí, curtindo o Domingão Olha o tratorzinho da Hornet Quem assistiu o canal de De Fabinho da Hornet Sabe o que eu estou falando Aqui tem muito trânsito de Tremiões Exportando a safra de cana Para levar para a usina para moer Fazer álcool Aqui é a entrada de primavera Saindo da BR-101 Meu velho, isso aqui deve encher nas grandes chuvas Saímos da PE-63 Destino à primavera Quero mandar um salve para o inscrito André Agora lá perto do Detran Aqui em Pernambuco Um abraço especial aí para o É o Clebson Barros Ele tem um canal no YouTube Ele faz parte do motogrupo Road Race Os vídeos deles são muito bons e cada vez estão ficando melhor Ele capricha bem na edição E filma bem Agora ele começou Antes ele não Antes ele não Narrava os vídeos Agora ele começou a narrar Eu cobrei dele Ele começou aí devagarinho E está engateando Mas já faz um negócio legal Uns vídeos legais Ele filma com uma GoPro Hero 5 Uma XJ6 Acredito que o modelo é o N Ela é carenada Aquele abraço para o Road Race e para o Clebson De jeito fina Salve aí especial para o meu amigo Queiroz O ZS Da Sousa Raider Com seus vídeos instrutivos Para o Alien Motors E para o Aranja Mecânica Os parceiros aí do canal Salve também para o Fantasma Motociclista Ele tem uma XRE 300 Harley Ele tem uma XRE 300 Harley E já que eu estou aqui em Primavera Salve para o Mikeias Ele é daqui de Primavera Ele é daqui de Primavera Primavera Mikeias e a Poli Poliano Aqui é bonito, viu? Aqui é um lugar agradável de passar uma tarde Eu tenho um lugar lá Eu tenho um lugar de passar Eu tenho um lugar de passar Eu tenho um lugar que você vai ficar aqui Eu tenho uma XRE 300 Harley Salve para Diogo Tornadeiro O Diego Tornadeiro Diogo é da MT-07 Salve também Opa, eu acho que vamos fazer um pouquinho de off-road Agora vai Que comecem os jogos Vai na frente que eu quero filmar, estou caindo Brincadeira, né? Off-road é de leve Bem de leve Olha aí Olha aí Olha que legal Aí você sente a traseira da moto Indo para um lado, indo para o outro Não sabe se é por causa da área Do terreno escorregativo Ou se é a opinião que está murcha Não sabe se é por causa da área Não sabe se é por causa da área Vamos lá. Opa, quem que é jaca? Que massa, velho. Acho que era do convent, ali em baixo. Opa, quem que é jaca? Opa, quem que é jaca? Opa, quem é jaca? Opa, quem é jaca? O final dele é voltado para o mundo das scooters. Não só a PCX, como a SH, N-Max e outros modelos de diversos fabricantes. Ele curte bastante. Realmente as scooters são bem confortáveis para uso urbano. Elas tem o desempenho apropriado. Eu dei uma voltinha na PCX, lá na Honda. Realmente é muito confortável. Muito boa de guiar e fazer curvas. Faz curvas tranquilo. E as carenagem dela protege você contra espingos d'água que vem do pneu na estrada molhada. Mas para vir para um lugar assim, eu prefiro o XR. O ideal seria, no Brasil não dá, porque tudo é caro. O ideal é você ter diversos estilos de moto. Uma para cada ocasião. Uma para curtir o off-road. Outra para o dia a dia dentro da cidade. E outra para viajar. Não existe uma moto perfeita que sirva para tudo. Porque uma moto boa para viajar, ela tem uma potência maior. Até garantir a segurança em ultrapassagens. Em longas viagens não forçar o motor. Mas aí, no centro urbano, ela consome muito. Por mais que seja econômico. Aí você analisa. Para o que você mais usa. No meu caso. É um misto de off-road leve. Com viagem cinquenta quilômetros de área. Aí para mim a XRE. Se encaixou. Como uma luva. Mesmo eu não tendo a estatura apropriada para uma XRE. Mas dá para conviver. E aí. Se desse uma chuvinha agora. Como seria para subir essa ladeira depois. Hahaha. Olha aí. Olha aí. A titãzinha fazendo off-road. Com Douglas. E aí. Com Douglas. Melhor. Esse um misto é chamado. Procureiro. Uh. Com. Com bananas. Amor. Um... Com. Um. 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 Tive que adiantar um pouquinho, porque estava escorregando muito. Se eu diminuir muito a velocidade, aumenta o torque, aí que escorrega. É nóis! Falou o Tony! Vai ter surpresa aí no canal dele, que é motoqueiros viajantes. Lá de escada. Ele está vendendo a Tenerê para comprar outra moto. Já me disse qual é o modelo. Show de bola, viu? Só não vou falar aqui porque ele ainda não concretizou a compra. Então deixa ele mostrar aí a nova moto quando estiver em posse. E aí? Fui, 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 fui Quero trocar! Quero trocar aqui É isso ai Uma nota 10 Quanto é que eu vou dar de volta? Quanto é que eu vou dar de volta ai? Vou fazer um rolo ali naquela moto E ainda vou dar 5 mil de volta Brincadeiras a parte Cada um é feliz com a sua moto Independente Do estado de conservação e do valor da moto Agora você vai curtir, cada um do seu jeito É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Aqui dá sombra o dia todo Pode vir Mais tarde da minha cidadora E aí o pessoal Ainda deu uma reladeira na moto Finalmente chegamos Aqui no restaurante Aí o calor tá grande né Aí vai pro cinema Logo mais voltamos Tchau 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 Tchau